Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. De janeiro a julho deste ano, as autorizações para exportações de produtos de defesa somaram 8,4 bilhões de reais. O valor superou o total de 2023 e mantém o Brasil como o maior exportador do setor na América do Sul. O resultado é o segundo melhor da série histórica dos últimos 10 anos. Entre os itens mais vendidos para o exterior estão componentes aeronaves, como o KC-390 e o A-29 Super Tucano. Para ajudar a combater os incêndios no Pantanal, as Forças Armadas começaram a construir barreiras naturais para impedir o alastramento do fogo. A estratégia do Exército utiliza cinco veículos de engenharia para apoio aos brigadistas. Além da iniciativa, os militares empregam oito aeronaves e 13 navios e embarcações. Até o momento, já foram lançados cerca de 700 mil litros de água. O ministro da Defesa, José Múcio, esteve no Rio de Janeiro para acompanhar a cerimônia de formação de 798 novos paraquedistas. O evento marcou a tradicional entrega do brevê, que simboliza a atividade especializada. Na ocasião, houve demonstração de salto livre e salto operacional. No norte do país, em ações de combate ao crime, Forças Armadas e agências somaram R$ 1,6 milhão em apreensões, além de nove prisões. Realizada em Rondônia, Acre e Amazonas, a operação contou com 577 militares e 53 viaturas do Exército. Também participaram da ação, órgãos de segurança, proteção ambiental e fiscalização. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! A próxima! Tchau, tchau, tchau.